Superior Tribunal de Justiça nega pedido de liberdade a falso consul preso na Operação Faroeste. De acordo com as investigações, Adailton Maturino dos Santos seria um dos idealizadores do esquema de compra e venda de sentenças na disputa de terras na Bahia, que teria participação inclusive de juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, alguns deles com prisão decretada pelo STJ. De acordo com o Ministério Público Federal, Adailton Maturino se apresentava falsamente como consul honorário da Guiné-Bissau, como juiz aposentado e como mediador, e teria intermediado o pagamento de propina a integrantes do tribunal. Ele cumpre prisão preventiva acusado pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. No pedido de liberdade do investigado, a defesa alegou que ele estaria no grupo de risco do novo coronavírus, por ser pré-diabético e ter pressão alta, glicose alta, colesterol ruim e quadro de obesidade. O pedido foi analisado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes, que destacou as medidas e cuidados que a vara de execuções do Distrito Federal vem tomando para a proteção dos presos. E apontou que as doenças alegadas por Maturiano e também a idade de 48 anos, não o enquadram no grupo de risco da Covid-19. O ministro negou, então, o pedido de revogação da prisão preventiva feito pela defesa.